O nosso país, milhões de pessoas que são descendentes de judeus que fugiram de Portugal e Espanha Vieram para o Brasil para tentar uma vida melhor E com o passar dos anos essa memória foi se dissipando Mas a memória do Sinai, a alma judaica continua E esses últimos dias Deus prometeu que está restaurando as tribos de Israel Essas organizações de judeus crentes no mundo Elas podem dar um passo à frente do governo de Israel E elas podem reconhecer como judeu o descendente de judeus E é isso que eu quero fazer com essa conferência É a segunda conferência internacional dos sefarditas Desses descendentes de judeus aqui que são messiânicos Vai ser dia 29 e 30 de março Aqui na Rádio Sion Está vindo o doutor Jeff Seif O Joseph Shulam, presidente e fundador do Netívia Está vindo o doutor Rabino Tony Arroio Está vindo a doutora Ana Paula Cavalcantes Falarão meu pai e eu E o senador Carlos Viana Que teve a sua judaicidade reconhecida Com a ajuda do nosso Museu da Inquisição Você que é líder de congregação judaica Você tem que vir aqui 29 e 30 de março Entra no site Faz a sua inscrição Traz lá um mínimo de 10 pessoas à sua congregação Faça hoje mesmo a sua inscrição Vagas limitadas Porque vai ser aqui na congregação Vagas limitadas